O Natal TV é em grande com o novo Max. O teu filho está a fazer um ótimo trabalho e tu mereces este descanso. Inspector Max, especial de Natal. Na melhor época do ano, novas aventuras do agente da polícia, preferido dos portugueses. Tu és um pai orgulhoso, certo? Inspector Max, especial de Natal, sábado à noite, na TVI.